ao vivasso. Bem, agora, Amanda, a gente vai falar sobre um rompimento de uma galeria de água, não é isso? É isso mesmo, viu, Rolando? Já pensou que você está dirigindo e do nada o chão simplesmente abre? Pois foi isso que aconteceu na Avenida Central de Maringá, onde o carro ficou dessa forma, onde uma cratera de uma galeria, ela simplesmente rompeu e formou este buraco no meio da avenida. E a gente vai voltar com o Val de Luz para trazer mais informações, porque depois do susto, né, ainda bem que não houve nenhum ferido, né, Val? Isso, viu, Amanda? O caso que vem do centro, né, aconteceu justamente em uma das avenidas principais ali do centro de Maringá, no norte do Paraná, e segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento, né, dessa galeria de água é que realmente pode ter causado essa queda aberta, essa enorme cratera, praticamente engolido esse carro, que por pouco não foi parar realmente ali dentro, totalmente dentro desta cratera. O trecho fica em cima de um túnel da linha férrea, que corta o município, e ainda, por conta dessa dimensão da cratera, não há previsão para a liberação do trânsito lá na região. Nessas imagens que a gente acompanha, é possível ver que o carro ficou com a parte da frente caído no buraco e as rodas de trás sobre o asfalto. O motorista, felizmente, conseguiu sair sem ferimentos e, conforme também o Corpo de Bombeiros, o buraco tem aproximadamente 8 metros de largura e cerca de 4 metros de profundidade. Agora realmente vai ser iniciado esse trabalho para recuperação, né, e até lá o trânsito vai ficar interditado. Gente, imagina o susto, você está dirigindo e nada fica ali, bombeando o carro ali, entre cair ou não cair. Gente, que horror! Que horror! Que horror mesmo! Medo! Mais um medo desbloqueado, né? Mais um medo desbloqueado. Você está dirigindo e do nada acontecer isso? Bem, seguinte, olha, a gente vai mostrar agora um caso que viralizou muito no final de semana, ontem o programa...